Jota Jamis, áudio e vídeo, é do YouTube, hein? Ô, vamos lá! Lembro que te vi caminhar Já vi o brilho no molhar E junto com o sorriso seu O teu molhar fez contra o meu E o meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo imaginando O que fazer quando te encontrar Mas o que é? O que vai dizer? Será que é capaz de entender? Mesmo se não for meu bom tentar Vou fazer você me anotar Por isso eu vim aqui dizer Ô, me namora Mas quando sai eu sei que você chora E fica em casa só notando as horas Reclama só do tempo que demora A água e o Brasil vem me namora Eu quero dar razão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu escuto agora A água e o Brasil vem me namora Lembra que eu te vi caminhar Já vi o brilho no molhar E junto com o sorriso seu O teu molhar fez contra o meu E o meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo imaginando O que fazer quando te encontrar Mas o que é? O que vai dizer? Será que é capaz de entender? Mesmo se eu não for meu bom tentar Vou fazer você me anotar Por isso eu vim aqui dizer Vou me namorar Pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só notando as horas Reclama só do tempo que demora A água e o Brasil vem me namora Eu quero dar razão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu escuto agora A água e o Brasil vem me namora Me namora Sucesso da rave Ao repertório do DMV J. James, áudio e vídeo Ela me falou que quer rave bebida Quer bala pra ficar na brisa, na brisa Ela me falou que quer rave bebida Quer bala pra ficar na brisa, na brisa Ela me falou que quer rave bebida Quer bala pra ficar na brisa Ela me falou que quer rave bebida 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 Eu falei bebê, então tome uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de novinha Junto com o mil, onde acontece a festa Ela me chamou de mago e me veio pro camarão Vê se pode, vê se pode Eu me espacar no camarote pra tomar banu Oh, meu se pode, vê se pode Eu me espacar no camarote pra calmar Oh, meu se pode, vê se pode Eu me encaixar no camarote, ela calma Oh, meu se pode, vê se pode Olha, não era baga laica, era log Passa a poste MB MB Arlindo mal Arlindo mal É o mesado Chama, chama Ela me falou que quer rave bebida É o rap Arlindo mal É o mesado Ela me falou que quer rave bebida Arrocha, arrocha Eu falei bebê, então tome uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de gostosa Junto com o lindo, onde acontece a festa Ela me chamou de mago e me veio pro camarão Vê se pode, vê se pode Eu me encostar no camarote pra calmar Oh, meu se pode, vê se pode Olha, não era baga laica, era log Passa a poste Baga laica MB MB, morra Show Olha a pegana do MB Aperta a roupa Aperta a roupa Se prepara, eu vou fazer O que ali não vem Se prepara, eu vou Ou se tem Eu já dei uma lom Te prometo, faz Oh, chama aqui Eu tomo aqui Se fazer, migo Ou se prepara, eu vou fazer O que ali não vem Se prepara, eu vou fazer Olha o repertório, vai Não faz assim Digo, se vai me fazer sim Senta, 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 vai Senta, 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 vai J. James, áudio e vídeo E sobe gostosinho Desce bem devagarinho Rebola e mexe pro pai Sobe gostosinho Desce bem devagarinho Rebola e desce pra mim Desce, rebola, rebola Rebola gostosa Oh, rebola Oh, porra Rebola, rebola Oh, MB Oh, rebola Rebola, rebola Rebola É, MB Rebola Oh, se tem Eu já dei uma lom Te prometo, faz Oh, chama aqui Eu tomo aqui Vou fazer Oh, se prepara, eu vou fazer O que ali não vem Se prepare, eu faço Oh, se tem Eu já dei uma lom Fazer Vou fazer Vou fazer Vou se prepara, eu vou fazer O que ali Se prepare, eu faço Oh, não faz assim Rebola, rebola Senta, 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 vai Senta, senta, senta Nesse jeito mesmo E você vai pra lá se sentar Olha que sobe gostosinho Desce bem devagarinho Rebola e mexe pro pai E sobe gostosinho Desce bem devagarinho Rebola e desce pro pai Rebola, garoto O MB É ele mesmo É ele mesmo Quero like, quero like, quero curtida Jotas Jamis Áudio e Vídeo Áudio e Vídeo Ora mais um Vamos e é bonita Vamos e é bonita